Ainda acordado, meu velho? Já arrumei as gavetas, já fiz um montão de coisas. Agora peguei esse casinho pra terminar. O que que houve? Insônia? Não consigo dormir com esse silêncio aí. Acostumado com o barulho daqueles... pestinha, não? Aquele barulho me embala o sono, não é? Que isso, pai. Mãe já estão aí de volta. É, estão de volta, mas... você vai embora logo em seguida, não é? Coitadinha, estão murchinhas, murchinhas, aguitadas, chorando, cheio de churmelas, mas... Ainda vê, você vai num pé e volta no outro. Menos mal, não é? É... Eu acho que vou ficar mais um pouquinho. Como vai ficar? Você não falou que vai pegar a terra, ver o cavalo daquele melhorário, e logo volta em seguida? É, mas eu vou dar uma passada na França também. É pertinho, pai, é um pulo, do lado. Não. Eu não posso acreditar. A Bruna te virou a cabeça outra vez. Não, não, pai, não é nada disso. É que a gente voltou a se entender só, pronto. Tinha sido só uma briguinha de casal à toa. E agora nós voltamos ao plano original. Quer dizer, viajarmos juntos, aproveitar que estamos na Europa pra... Bom, você sabe que uma viagem pra Europa é uma coisa rara, né? É. Ah, eu sabia, eu sabia. Agora, pai, se tudo der certo, essa viagem vai ser muito mais proveitosa do que eu imaginava. A Bruna tá me dando a maior força pra eu voltar a estudar, pra eu meter a cara nas minhas pesquisas, pra eu mudar de vida, pai! Você sabe que isso no Brasil é difícil, é quase impossível, porque aqui o incentivo é muito pequeno, é quase zero comparado com os outros países, né? Ah, eu sei, eu sei. Agora, na Europa, não. Na Europa, pai, é tudo muito diferente. Lá tem verba! Lá a pesquisa é muito avançada e... Pai, tá, eu sei que você vai estrelar assim logo de cara, mas... Meu velho, se você pensar com carinho, se você pensar com discernimento, você vai ver que eu... Você tá achando isso tudo uma loucura, né? Loucura? Isso é miolo mole! Isso aí! Miolo mole! Faxina cerebral que essa moça faz toda vez que te vê! Pai, pai, eu... Eu mereço sonhar, eu mereço fazer planos... Sim, mereço isso, mereço aquilo, você merece tudo, não é? E as crianças, como é que ficam? Vão comigo? Você também? O quê? Eu? Você fica louco! Fica louco! Imagina eu! Do outro lado do mundo, fazendo o quê? Cozinhando, lavando, passando, pra depois a sua mulher chegar e falar assim... Essa roupa não tá bem engumada, mamãe! Que que é isso, pai? Vai engumar, vai engumar a roupa pra mim, vai passar a roupa, vai lavar a roupa pra... Que bobagem é essa, pai? Claro que não! Escuta aqui, na Europa também tem fazenda, sabia? Tem terreno lá, tem sítio, tem lugar pra criar... Olha, deve ser um ótimo lugar pra criar umas vaquinhas. Que tal? Que tal? Que vaquinha? Aquelas vaquinhas frescas, tudo pintadinha, com brinquinha? Você acha que eu vou sair da minha chacra pra procurar sana pra me goçar? Pra onde eu vou? Vou criar vaca onde? Na França, hã? Sabe como é aquelas vacas francesas? Muges, não é? Deve ser... Vá vá! Aquelas vacas frescas, tudo pintadinha, coitadinha. Acho que até o casco é pintado com esmalte, E ela fica com o gênio, assim... Vá vá! Vá vá!